O rei não descansou, por causa de Daniel Adolfo, até os músicos despeçou. A população é especial, me solta os meus, Daniel Adolfo, até os músicos despeçam. O rei não descansou, por causa de Daniel Adolfo, até os músicos despeçam. A população do Vale de Ossos Secos, era justamente porque Nabucodonosor prendia os braços, prendia as pernas, e eles eram levados caminhando para a Babilônia, depois de um grande período de fome. Como o holocausto que aconteceu com os judeus, pessoas magras, pessoas com fome, pessoas que tropeçavam em corpos, em petrufação, os animais entravam em Jerusalém e comiam os corpos. Se vocês lerem, irmãos Lamentações, as próprias mulheres comiam seus filhos mortos. Tudo isso aconteceu porque o povo endureceu seu coração e não reconheceu que estava doente. Só que Jeremias, durante o seu ministério, ele pregou antes do cativeiro e durante o cativeiro. E na segunda leva dos judeus, Ezequiel foi para lá para pregar entre os cativeiros, os cativos, desculpa. Daniel já estava lá também, mas mesmo assim os falsos profetas atuavam e diziam, não, não acreditem neles. Não vai durar 70 anos, não, Deus vai nos trazer de volta, vai ser muito rápido. E Deus levantou Jeremias no capítulo 23 para dizer que eles são falsos mestres. Levantou Ezequiel no capítulo e pegou para dizer que eles são falsos mestres. É mentira, não acreditem. Não acreditem neles. Se arrependam, mudem. Mas por conta desse ministério, irmãs, Jeremias foi odiado. Ele foi preso, ele foi açoitado. Quando Nabucodonosor entrou para invadir, ele estava preso. Porque os judeus rejeitaram a cura. Estavam rejeitando a palavra. E o que isso tem a ver com o capítulo que vocês escolheram? Prestem bem atenção. Jeremias está sendo rejeitado. Jeremias está doente também. Por quê? Porque a doença espiritual de Israel provocou uma doença emocional nele. Jeremias não tinha problema com o seu ministério em si. Ele pregava com convicção. Ele se relacionava com Deus. Deus havia dito, Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu te chamei para ser profeta. Então, o problema não era ele entender a sua vocação. Ele sabia. E ele sabia muito bem sobre a sua missão. Mas o grande problema é que a chaga dolorosa ou a doença de Israel trouxe doença emocional para ele. Por alguns motivos, Jeremias não aguentava ver o seu povo nessa situação. Talvez você entrou aqui, minha irmã, e eu quero fazer uma aplicação. Talvez o seu problema não é com o seu chamado, não é com o seu ministério. Você tem convicção do seu chamado. Mas o problema é que você está tendo que ser usada por Deus de uma forma tão dura, tão veemente, que você está sendo rejeitada. As pessoas não te compreendem. Segundo ponto, talvez você está doente e eu também, porque as pessoas que estão ao nosso redor estão doentes espiritualmente e elas não reconhecem isso. Porque aquele marido é idólatra do futebol, ele não reconhece isso. Porque o seu pastor, o meu pastor, estou falando de forma genérica, é arrogante, ele não reconhece isso. Porque as irmãs, e eu estou falando de forma genérica, do campo de Guarulhos, da regional, são difíceis de lidar. Apecados a lei, mas elas não reconhecem isso. A minha família. Isso pode acontecer com os meus filhos. Cerca de uns dois meses atrás, meu filho é uma bênção, mas eu estava tendo problemas de relacionamento com meu filho pela teimosia. E ele é uma bênção, nós estamos falando mal dele. Eu estou dizendo que nós temos problemas com pessoas ao nosso redor, que por elas endurecerem os seus corações, nós ficamos enfermos. Jeremias, então, ele vai dizer aqui no capítulo 17, que o pecado do engano destrói as pessoas, porque os israelitas achavam que eles eram crentes, que eles eram fiéis a Deus, que o fato deles entrarem no templo e oferecer culto a Deus, Deus estava satisfeito. E no capítulo 7, Jeremias vai dizer, vocês que estão dizendo o templo do Senhor, o templo do Senhor, estão se garantindo só porque vocês estão indo no templo oferecendo o holocausto. O Senhor manda dizer que vocês não passam de ladrões, furtam, roubam, matam, assassinam, quebram a lei, fizeram da casa do Senhor um covil de ladrões, Jesus só repetiu, é uma réplica daquilo que Jeremias já havia dito acerca do povo de Deus. Isso é tão duro para nós, porque nós estamos enxergando onde está o eu, mas as pessoas ao nosso redor não estão. Então Jeremias vai dizer, é maldito o homem que confia no homem, faz da carne imortal o seu braço e apaga-te o coração do Senhor. Jeremias vai dizer que o homem só será abençoado quando ele confiar no Senhor, a sua esperança estar no Senhor, porque ele será uma árvore plantada junto às águas, assim como o salmista do capítulo 1. Vai dar fruto. Mas Jeremias, ele retoma o assunto do coração enganoso e ele diz, o coração é enganoso, quem o conhecerá? Aí Deus fala por Jeremias, eu, eu conheço, eu conheço, eu esquadro o coração, eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo as suas. Que isso tenha a ver? Jeremias estava doente também. Capítulo 20, a gente não vai ler, mas depois vocês lêem em casa. Ele está tão doente da sua alma que ele começa a lamentar e praguejar o dia que ele nasceu igual jovem. Ele fala, por que o Senhor me fez nascer? E ele fala, e ele fala, e loutra, Deus me faz pregar violência e destruição. Jeremias está sendo questionado pelo povo, Jeremias está sendo rejeitado pelo povo, e ele está doente. E aí bate os olhos no tema que vocês escolheram. Ele está olhando. E o que ele está falando com Deus? Ó Senhor, versículo 13, Esperança de Israel. Todos os que lhe deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandono o Senhor, a fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, Senhor, e serei salva, porque Tu és meu. Eu pergunto a vocês, irmãs, vocês querem cura? Mas, missionária, o que a senhora está dizendo é que o que tanto eu estou orando, Deus não vai fazer agora? Ou Deus não vai fazer? A grande questão é que eu não sei. O que eu posso dizer para vocês, sem medo de errar, é que o contexto do tema que vocês escolheram, está dizendo o seguinte, que Jeremias está orando por eles, mas Deus disse, não olhe mais, porque eu vou ter que agir, eu vou ter que julgar esse povo, eu vou ter que levar eles para o cativeiro, eu vou ter que tirar tudo, eu vou ter que tirar emprego, eu vou ter que tirar a cidade, eu vou ter que derrubar os muros, eu vou ter que tirar o templo, eu vou ter que consertar esse povo lá no cativeiro. Quando chegar lá no cativeiro, eles vão olhar para o salgueiro, eles vão sentir saudade de Jerusalém. Quando chegar lá no cativeiro, o meu amarecentezinho fiel, Jeremias 29, a ficha vai cair, e eles vão começar a me buscar de todo o coração. Quando chegar lá no meu objetivo, eu, o Senhor, depois de 70 anos, restaura o meu povo e trago eles de volta. Eu estou no controle, mas tem uma coisa, entenda Jeremias, agora não. Então, o que é que Jeremias faz? Ele ora pela cura dele. Porque ele precisa estar de pé. Porque ele ainda iria ver as mulheres cozendo seus próprios vidros para se alimentar. Ao ponto de ele escrever cinco poemas, cinco capítulos, mas são poemas e lamentações, dizendo que Israel está em pura vergonha, porque Israel está destruído, Israel está sem honra, Israel está abandonado, e até as minhas esperanças foram embora, a não ser uma coisa que me faz voltar a ter esperança. As misericórdia do Senhor, que se renovam todas as minhas. O que é que Deus fez com Jeremias? Deus disse para Jeremias a seguinte mensagem, Jeremias, confie em mim, eu estou no controle dessa situação. E só eu vou poder restaurar. Está entendendo aqui, irmã? Só Deus pode restaurar. Sua casa, seu ministério, sua igreja, sua Deus. Aleluia. Mas ele vai fazer no tempo dele. Do jeito dele. No momento dele. Mas não se preocupe com eles. Porque eles estão deixando você doente. Aleluia. E Deus está dizendo aqui, deixa eles comigo, e deixa eu curar o céu. Aleluia. Por que eu li o Salmo 147? Porque esse Salmo é escrito depois do exílio. Olha só, eles precisaram ir para o exílio para escrever Deus cura os quebrantados de coração. e jamais iriam escrever uma composição sobre Deus curar os quebrantados se eles não se quebrantassem no cativeiro. Então o cativeiro foi instrumento de Deus. O que é quebrantamento de coração? Para a gente já indo para a parte final. Uma pessoa com o coração quebrantado é uma pessoa que reconhece a sua fraqueza. É uma pessoa que reconhece que precisa de ajuda para ser restaurada. Israel estava arrogante, prepotente. Não acreditavam que podiam cair politicamente. Não acreditavam que Deus iria suscitar os babilônimos. Chamavam os profetas de louco. Prenderam Jeremias. Rejeitaram Jeremias. Mas quando eles passaram pelo cativeiro para de orar para Deus dar livramento. Deixa Deus fazer do jeito que Ele tem que fazer. Às vezes tem que passar, mesmo. No caso aqui de Israel tiveram que passar. Porque senão aquele coração duro não ia se a quebrantar. A pessoa precisa reconhecer. O poder de Deus se aperfeiçoa onde? Paulo diz. Na verdade. Todo mundo tem espinho na carne. e Deus muitas vezes não vai tirar para manifestar em nós a sua dor. Mas deixa eu falar algo que o Senhor colocou no meu coração. Ninguém vai receber cura se o coração estiver endurecido. Ninguém vai receber cura se Deus não quebrar. somente os quebrantados de coração. Somente quando as feridas são expostas. Quando aquela pessoa grita por socorro. Quando aquela pessoa reconhece que ela precisa da cura. Irmãos, foi citado aqui pela irmã Ana Salmo 51. Davi era rei. Ele poderia oferecer quantos holocaustos, quantos cultos ele quisesse a Deus. Ele poderia fazer 500 mil chás como esse. Ele poderia fazer milhões de congressos se ele quisesse. Chamar os pregadores mais famosos. Ele não faz isso só para vocês entenderem. Ele não oferece holocaustos a Deus. Ele oferece o coração. Ele quebra, ele joga as mazelas e fala eu sou pecador. Eu peguei enquanto o Senhor. Isso, irmãos, até a psicologia usa disso. você vai no psicólogo para quê? Para falar. O que o psicólogo faz? Você encontrar um caminho para aquele problema? É ele que te dá o caminho? Não. Ele arranca isso de você. Está dentro de você a solução. Ele faz você falar e você vai falando e ele te indaga e ele fala mas por que você pensa isso? Mas por que você acha isso? Ah, porque isso, porque aquilo. E vai colocando para fora. Vai colocando para fora. Da mesma forma muito melhor da mesma forma não, a lei é o Espírito Santo para a gente. Todo o dinheiro começa a falar tá aqui, Senhor. O meu coração eu estou expondo a ti. Eu reconheço que eu sou fraco. Eu reconheço que eu estou doente. Eu reconheço que eu sou dirigente do símbolo da oração. Eu reconheço que eu sou esposa de pastor. mas eu não estou bem. Eu estou indo para aquele culto forçado. Eu não estou bem. Sabe o que é a sua companheira virar, Ana? Vou ser sincero para você eu não estou bem. Aí você virar para a minha casa eu estou te pegando como exemplo. Que isso, irmã? Sangue de Jesus tem poder. Você tem. ela está gritando por socorro ela não está bem. Mas vamos lá para a frente do trabalho nós temos que fazer. Mas missionário então se ela está dizendo que é para eu ficar em casa na minha cama em depressão. Não, eu estou te dizendo para você ser curada. Depois você estiver curada vem. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Aí a outra volta o pregador vai dizer não, irmã. Enquanto você estiver fazendo a obra Deus vai te curar. Irmãs, nós estamos com nossas irmãs líderes doentes. Elas estão doentes. Porque a pressão é tamanha. Se entregar o cargo Deus te mata. Deus te mata. Ai, irmãs, eu ainda não fiz isso porque eu estou na direção de Deus. Doente! Sem condição alguma para aconselhar. Sem condição alguma de estar ali. A oração é uma força. Aquele tipo que a gente faz cumprimento à igreja, o aplauso do Senhor Jesus. Chega! Para! Igreja de Deus já conheça onde está a doença. Porque o sangue de Jesus vem poder para nos furar. Joga para fora. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu passei por isso em pele. A bonitona aqui enterrou o marido no domingo. Na terça-feira eu estava fazendo é bom. Escrevi cinco livros para o meu campo. sem cobrar um centavo. Estou fazendo a obra de Deus. Eu tenho que ser forte. Eu não posso chorar na frente do Daniel e da Gabi. E por não querer chorar na frente do Daniel e da Gabi depois eu fiquei cheia de traumas. Cheia de problemas. Porque eu não queria chorar na frente dos meus filhos. Porque eu não queria ser humana. Irmã, seja humana. Para de espiritualizar o que não é para espiritualizar. seja espiritual na presença de Deus e diga cria em mim Senhor o coração puro e renova o teu espírito em mim. Cura olha Cura-me Senhor Cura-me Senhor eu quero ser uma bênção sim eu quero liderar aquele trabalho sim mas eu quero ser curada de verdade. Eu quero ser uma farsa olha aqui para minha irmã quantas pregadoras para manter a pose do ministério doentes e suave que vocês olham para as pregadoras e as vezes vocês falam elas não tem problema as que mais o problema o problema não é ela pregar com o problema o problema é ela se tornar uma atriz porque eu estou pregando aqui para vocês com problema eu tenho problema como vocês têm mas eu não vou me tornar matriz eu não vou mostrar para vocês que eu sou a super mulher maravilha porque eu não sou eu preciso do seu corpo eu preciso eu preciso das suas orações eu preciso de ter uma família chamada igreja de Cristo aleluia eu preciso de poder confiar a vocês Deus bendito por que a gente conta o problema e todo mundo faz fofoca e sai falando olha isso não é o que vocês pensam porque eu abri uma fraqueza minha por que a gente não é humana por que a nossa língua mata tanto por que eu lhe pedro irmãs por que Jesus poderia descartar este homem Jesus poderia muito bem ter escolhido não não só descartar do Pedro mas os outros também quando ele aparece e ressurrego ele ainda tem paciência de explicar as escrituras por 40 dias por que porque Deus os havia escolhido e Deus não ia negar a sua escolha vocês tem defeitos sim mas vocês são a escolha de Deus eu tenho defeitos tenho mas eu sou a escolha de Deus você está entendendo irmãs você está entendendo irmã eu sou a escolha de Deus aleluia Jesus disse seus apóstolos eu escolhi vocês e vocês vão dar frutos aleluia Jesus chamou Pedro para ser pastor o problema não era se ele amava ou não Jesus ele amava Jesus perguntou se amava só para sair da boca dele o Senhor tu sabe que eu te amo eu sei que você me ama só faz uma coisa então pensa volta volta aleluia vai pastorear então porque eu não te descartei eu mandei três anos e meia com você te ensinando para você voltar a sua vida profissional para você voltar a pescar eu te vocacionei que chamei para ser pastor faz a minha obra então aleluia Pedro poderia isso não está no texto eu estou colocando eu estou doente Senhor o Senhor não sabe como isso me abateu emocionalmente o Senhor não sabe como é difícil ser cristão aqui em Roma o Senhor não sabe e outra eu estou envergonhado todo mundo aponta para mim que eu te dei que eu pisei na boca que eu errei e que para mim não tem mais jeito Pedro você me ama porque o seu negócio é comigo não é como os outros não é o que os outros pensam de você eu te chamei se você me ama vem e apacenta a senhora eu estou finalizando dizendo o seguinte eu acabei de dizer que não é para assumir o púlpito mas caramba mas eu também não estou dizendo que é para você largar eu não estou dizendo que é para você abandonar eu não estou dizendo que é para você parar muito pelo contrário eu estou dizendo para você ser sincero e dizer Senhor eu te amo eu te amo Senhor e sabe o que Jesus vai fazer? tá bom? então se levanta recebe a cura aleluia glória a Deus glória a Deus glória a Deus você pode ficar de pé com essa parte glória a Deus aleluia 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 Espírito Santo Meu Consolador Espírito Santo Espírito Santo Sabes quem eu sou E mesmo assim Se encontras comigo Espírito Santo E mesmo assim Morras em mim Tu és Santo Tu és Santo E outra palavra Se faz necessária Pra te receber Tu és Santo Tu és Santo Tu és Santo Tu és Santo